Tomei! Vai, vai! Valeu! Caixas de suprimentos localizadas! Tem cara aqui no PIA Matei um aqui Eu peguei o contrato Tudo lá no Xabi Blaster Aqui tá mais cedo O Bop tá se brinhando na treta ali Olha ali no telhado do posto Derrubado do posto Morto no posto Caiu outro cara aqui Ah, o cara tá me mirando pela parede Se prepara pra remobilizar Tomei bola Tomei bola Eu matei ele Tomei do outro Meu esquadrão caiu Fica vivo pra trazer ele de volta Tem reforços chegando na área Seu companheiro tá de volta na luta Cabeçando a parede Vamos outro canto Aqui onde eu caí não tá bom Não Não Vou caí ali ó Seu companheiro tá de volta na luta Ih, também não tá bom Já tomei no cruzebre O cara tá vindo atrás de mim doidão Alcoolizado Tô correndo Tô correndo Agora fudeu Essa partida fudeu Casinha do zumbi Tá vindo a casinha do zumbi, Mario Mano, olha onde eu tô Tem cara na casinha do zumbi Tô perto da compra aqui São dois Pulei Eu tô na casa do caralho Lasei Fugindo do epiro O cara não me vira, velho Vou entrar no túnel E tem cara aqui O cara tá vindo atrás de mim Ai meu deus Hum Boa Vai tomando pro zebre Três Aqui tá aparentemente o Mario não sossegado Aqui tá aparentemente o Mario não sossegado O padrão tá na zona segura Inimigo chegando na AO Nosso guardião tá ativado Eles mobilizaram o guardião Tô no castelo Tô no castelo Toda que aqui não tem gochão não Castelo tem um cara Entra cá bobina Já tem dinheiro do Louda É, se a gente tá longe A gente tá longe um do outro Eu tô aqui Eu tô sozinho A gente tá no caminho A gente tá no caminho Qual compra? Eu tô longe pra caralho Tô longe pra caralho Tô longe pra caralho, velho Tô muito longe Vou tentar chegar aí Vai Passou Vou tentar Vem na caseia do zumbi Eu e você não A bateria do guardião acabou Já era Dá mais uma apisoiada aqui Bunch Pega a moto, cago Vem no louco Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu já soltei Eu já soltei Tá aí, velho Ativo perdido Cadê você indo? Tô indo bebê Calma Guardião inimigo ativo Ver compra Falei que eu tava longe pra caralho Aonde? Na escada? Aqui em cima? Tem uma caixa de armamento chegando Quem quer pra cá? Quem quer pra cá? Blindagem aqui Eu vou de sniper Eu vou de sniper Eu vou de sniper Vamos circular por onde? Aqui a gente tá na coisa do gás Vamos esperar ele chegar na blind Os caras do castelo? Olha os caras em cima do castelo ali Se derrubar minha mira Me derrubou Já tomei Caralho Que mira do inferno Ó o cara direita também, gelo Caralho, a mira do cara tá com uma mini bru Derrubei Derrubei e mandei ataque Que foda-se Boa Eu fui eu O cara pulou Meu colega tá remobilizando Muito bem Direita ele tem Sem placa Ele tá vindo pra cá, gente Tem um vindo pra cá, ó Pelo desse lado aqui Ele subiu Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Ai tomei muito Tomei de trás também Taque chaveiro Taque aéreo Taque aéreo Taque aéreo Tomei do outro Caralho Vem em mim Vem em mim Vem em mim Só um Vem em mim 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 Calma que eu to morrendo aqui Vem em mim O cara tá comigo Eu tô sozinha Vem se passando Ah, vovô O cara tá indo… Estão indo pra botar em cima de você, Maria Jogou a bomba Jogou mina Vou na caixa, não, embaixo do maria, eles estão aqui ó, eles estão na guarita, eu vou na caixa. Ah, os caras estão comigo, ai meu deus, fodeu, os caras vão perseguir, vão, 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 eu vou subir aqui ó, tô preciso de colete, eu tenho colete, tô aqui na caixa, chegou outro time lá pra tratar com eles, ó o cara ali, ai, errei, filha de uma caixa de colete, vou pra caixa de munição, pra caixa de munição, pra caixa de munição, pra caixa de colete, munição, comprei, tô, munição, liberando munição aqui, comprar um ataque, comprovante ai, tá na promo, tô, tô a dinheiro, compra ai Jean, tô a dinheiro, vão pra zona segura, solta, pode solta, vai por aí, olha os caras ai na frente, olha os caras ai na frente, vamos pela direita aqui ó, não vai dar, a gente vai dar no mesmo cara, vai ter que ir pra frente, olha o cara aqui, tô vindo, tô vindo, vai continuar ai meu deus. Combustível do, tem 10 esquadrões ativos na área, tem um inimigo descendo na área, o cara caiu no agente bolo, murão, não é pra baixo, tem cara na frente, vai ter que ir pra baixo, caiu no buraco, tem cara na frente, tem cara na frente, ali ó, tem placa, boa, colete, bora, bora cair, bora cair, bora cair, bora cair, colete dum, o cara aqui embaixo, o cara aqui embaixo, comigo, caixas de suprimentos, aqui Bob, ali, ali na frente, eu tô recarregando, tá por aqui esse cara, correu que deu uma badia, pra cá ó, é o tempo aqui, eu acho que esse cara tá aqui, velho, dá, ele tá aqui em cima, taque aéreo, Eu tô com ataque aéreo, cara, volta por aqui, tem vaguínea, tem vaguínea, coloca aí pra trás, vem aqui no bairro, pra trás? wordeneiro, não, vamos, vamos, cadê o Jean? Tê tem, tê tem, casa a caminho, aqui na frente, ó, indo pra lá, na casa É, passou, passou, passou. Tá no rapel, foi embora. Joga aqui, ó, o ataque aí, ó. Vai pra zona, segura. Então joga aí, ó. Pulou o cara ali, ó. Ó o cara caindo aqui. Ó o cara do nosso lado, mano. Ó o cara do nosso lado. Ai, tá desconfido. Ai, que... Otário. Tem mais um ali, Bob. Tem mais um ali. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, cara. Tô com compra. Vant-R do caralho. Estou aí, se vant-R do caceta. Tem cara aqui. Tem uns gatos lá em cima, ó. Cadê você, Jean? Tá na água aqui, tá na água aqui, ó. Derrubado embaixo. Um derrubado embaixo. Tem cara aqui. Tá em cima. Cara aqui, cara aqui. Pegou o rapel, pegou o rapel. Tá subindo. Eu vou pelo... Ó o cara atrás, ó o cara atrás. Matei um. Tem um na frente aqui, Bob. Tem um na frente. Tá duro. Tá duro. Tem colete. Morreu. Voltou pra nós. Voltou. Deixa eu vir. Ó uma tonfa aí, Bob. Eu vou pegar essa tonfa. Tô até a zona segura. Tá que tonfa aí, assim. Uma boa, hein, cara. Cheguei. Tá aqui, ó. Tem cara aqui. Estão em cima. Vai fechar embaixo. Não, vai ficar um pedaço em cima. Puta que páreo. Tem cara aqui, Bob. Tem cara aqui. Estão em cima. Cuidado. 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 Olha que essa é a hora de matar aqui, velho. Estão em cima, ó. Eu tenho como pra portar, mano. Vai dar, não. Tem que ficar bem no cantinho. Tá vindo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Sem placa. Sem placa. Aí. Sem placa. O cara não morre. Caiu. Um tá aqui, um tá aqui, ó. Caiu aqui. Caiu embaixo. Pra trás. Nossa, pega em cima. Pega em cima. Tá por ali, ó. Vai tirando nele. Não vou pular. Colete. Tá aqui. Tô passando colete. Matei. Matei. Ganhamos. Ganhamos, caralho. Ai, caralho. Que bonitinho, hein, cara. Pegamos mais uma, cara. Cheguei, só porque eu cheguei. Tá ranqueada, Zizão? Hanqueada, fio. Hanqueada. É isso. Sim, cara. Caralho, matamos pra caralho nessa. Peguei um. Boa, cara. Tô vendo a sua marca. Tô vendo a sua marca. Então, cara. Então, nós voltaram. Vocês dão orgulho demais, minha gente. Após, cara. Vamos ver como foram. Olha, vamos ver. Vamos amanhã. É, isso é o que eu chamo de hoje. Vou descer. Assistência é com você mesmo, hein. Suave. Roubaram. Você manteve o seu time vivo. Bom trabalho. É, é, é. O que é o outro que eu vi é o... Não é hora de descansar. Matei sete caras, velho. Matei sete caras. Paralho. Quatro. Não, era peso morto. Peso morto. Eu vi um, era o peso morto. É, ele vem carregando o cara.